Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só as saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todos os dias Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer apenas o amor da gente Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Está contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só de saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todos os dias Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer apenas o amor da gente Que a nossa história nunca seja um dia Legenda Adriana Zanotto